A Música do Dia Olá amigos e amigas, a música do dia nesta edição seguinte traz mais uma criação do gênio Chico Buarque de Holanda. A peça teatral musicada por ele, o Salto em Bancos Trapalhões, que foi feito filme em 1981, arrasou as bilheterias até hoje. As suas músicas são cantadas, a criançada se diverte com elas e os adultos também, porque são todas canções criadas pelo gênio de Chico Buarque de Holanda. Muito bem, o que eu escolhi para esta edição? Eu escolhi a performance, muito bonita, de Lucinha Lins, deste filme Cantando Hollywood. Vamos recordar e nos divertir com este clipe musical, feito para vocês que me prestigiam. Olha nós aqui Olha nós aqui Hollywood é um sonho de cenário Vi um pau de arara milionário E eu que nem sonhava conhecer o tal Recife Pobre Saltimbango atrapalhou Hoje sou mocinho, sou vizinho do xerife Do rabo de arraia em Tubarão Não, olha nós aqui Não, olha nós aqui Olha nós aqui Tem de tudo nessa Hollywood Vi um índio cheio de saúde Olha nós aqui Olha nós aqui How do you do Caruaru Ai eu nasci Piripiri Oi nós aqui Olha nós aqui Olha nós aqui Camelos malucos e engraçates Aproveitem quanto o sonho é grátis Boa noite Quem há de negar que é bom dançar Que a vida é bela Neste fabuloso chanadu Eu só tenho medo de amanhã cair da tela Vai acordar em Nova Iguaçu Olha nós aqui Olha nós aqui How do you do Barabu Ionabai O Paraguai Hollywood Hollywood Olha nós aqui Vi